Fala meu querido Descomplicado, deixa eu me apresentar, eu sou o Fábio, eu sou especialista em manutenção de máquinas de costura há mais de 15 anos e trabalho com ensino online na área de manutenção de máquinas de costura também há cerca de 6 anos, já venho ajudado aí a centenas de alunos em todos os nossos cursos. E se você chegou aqui, provavelmente é porque está interessado, o nosso curso mais completo com o maior número de máquinas e gostaria de saber quanto ele custa, como é que funciona e todas essas questões que envolvem o primeiro contato com um curso online, como é de se esperar. Deixa eu te dar aqui uma informação muito importante e aí depois disso você decide o que fazer. O nosso curso completo é, como o próprio nome diz, o curso mais completo que eu tenho. Esse curso tem mais de 15 máquinas, desde uma overlock simples ou uma reta até um travete eletrônico e uma fechadeira de braço. Então, todas essas máquinas fazem parte do conteúdo do curso, tem máquina galoneira eletrônica, pés pontadeira e tudo mais. Só que nós estamos passando por uma pequena atualização e por isso eu tive que temporariamente suspender as vendas. Mas se você tiver interesse em saber das próximas novidades, do que vem por aí, dos valores, o botão aqui embaixo é para que você entre em um grupo específico. Esse grupo é um grupo de espera, caso você tenha interesse em fazer parte da próxima turma pós atualização desse curso. Quem já é aluno vai receber a atualização normalmente, tranquilamente, sem nenhum problema. Para os novos alunos, a atualização vai vir a partir logo do primeiro dia de matrícula. Então, quando isso vai acontecer? Você clica no botãozinho aqui embaixo, entra no grupo e aguarda lá. Eu não vou ficar enchendo de mensagens e tal, eu só vou começar a contactar os membros do grupo quando estivermos próximo de abrir novamente as matrículas, o que o nosso cronograma interno aqui dá a entender que vai ser em novembro. E novembro coincide exatamente com a Black Friday. A gente sempre tem uma promoção de Black November, que é todo mês com desconto de Black Friday. Bom, pensando nisso, nós já vamos abrir matrícula para a próxima turma, já com desconto de Black Friday. E abre um parêntese aqui, todos os nossos cursos estarão com descontos especiais em novembro na Black Friday, tá bom? Na Black November, que já é uma tradição anual de termos esses descontos, mas se aplicava somente ao curso completo. Agora todos os nossos cursos terão algum desconto. Voltando para o foco do nosso vídeo, se você tem interesse de mudar de vida, de transformar a sua visão, talvez limitada, não estou dizendo que é, mas talvez limitada, de manutenção de máquinas de costura, essa é uma oportunidade. Porque ao entrar no grupo, você já vai ficar sabendo de tudo em primeira mão. Todas as atualizações que nós estamos fazendo, estou preparando tudo, não só a aparência da área de membros, mas também o conteúdo. Muitos dos nossos conteúdos que estão presentes lá, foram iniciados as gravações em 2020, em plena pandemia. Então, são quase cinco anos depois, alguma coisa precisa ser atualizada. Áudio, imagem, conteúdo. Então, dá uma olhadinha só nas imagens que nós temos agora. Aulas completas, máquinas mais modernas e conteúdo mais aprofundado. Não significa que nós abandonamos o básico e ficamos só no... No avançado, não. A gente tem o conteúdo avançado e o conteúdo básico dentro de um mesmo curso. Ficou interessado? Resta só te dar mais uma informação. Quando eu criei o curso completo, eu achei que o valor justo para ele seria R$ 797, e era esse o valor que cobrava como preço normal, fora de qualquer período de promoção, de abertura de matrícula. No entanto, parando para refletir a situação atual do nosso país, a economia, o nosso nicho, as pessoas que geralmente estão envolvidas ou interessadas em fazer parte do mundo da manutenção de máquinas de costura, eu decidi estabelecer um novo preço e, com isso, oferecer também uma oportunidade de comprar o curso, mesmo fora do período de promoção e de matrícula, ou matrículas promocionais, com um preço mais baixo. Então, dentro de tudo que foi planejado, discutido, avaliado aqui, eu achei que seria mais do que justo na realidade. Não é mais do que justo, é injusto para mim o valor que eu estabeleci. R$ 597 é o preço normal. Esse será o novo preço normal do curso. Você vê que deu uma baixada. E, às promoções, a gente vai estabelecer o desconto. E, se ele vai estar de R$ 597 no preço normal a partir de dezembro, significa que, em novembro, você vai ter um bom desconto para fazer a sua matrícula. Essa atualização do curso vai ficar melhor, mais completa e ainda mais acessível, mesmo no período não promocional. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero que mais pessoas aproveitem essa oportunidade de estudar comigo. E não é uma mão única. Não é que eu estou ganhando e você está perdendo. Pelo contrário, você está ganhando mais do que eu, porque em dois, três concertos, você já paga esse curso, mesmo sendo o preço normal. Entende? Isso significa que eu estou reduzindo os meus ganhos aqui para que você aumente os seus. Essa é a grande realidade. Então, está interessado? Quer fazer parte da próxima turma? Nós temos dois meses aí pela frente até novembro. É um período eleitoral e tal. Eu quero aproveitar para me concentrar em deixar esse curso mais completo ainda. Não só com conteúdo novo, mas melhor. Clica no botão aqui embaixo para fazer a sua pré-inscrição. Entrar no grupo significa uma pré-inscrição. Você não vai pagar nada por isso. Então, entra no grupo e aguarda lá até que novas informações sejam enviadas. Eu agradeço demais que você tenha chegado até aqui. E olha só, eu vou deixar um link aqui embaixo específico de uma videoaula, só para que você tenha uma ideia do que está vindo por aí. A gente se vê logo, logo. Clica no botão, entra na lista de espera e bora descomplicar.